Bate forte o tambor, galera! É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas viu da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas viu da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora tem para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar